A CIDADE NO BRASIL Mário, venha, siga-me. Graças aos deuses, teremos um descanso. Perdemos, York. Temos que evacuar o máximo possível de homens. O Rio é a nossa única saída. Vamos colocá-lo no navio para Roma. É resistente e aguentará qualquer coisa que os bárbaros joguem nele. Não. Terão que ir nos outros barcos. Cômodo e sua guarda fugiram no navio de guerra. Foram os primeiros a fugir. Os primeiros a zarpar, empurrando mulheres e crianças para fora. Os primeiros a fugir. Os primeiros a fugir. Situação das defesas, soldado. Estamos isolados e tentando manter as pontes, mas a maioria dos homens já partiu. Ótimo. Quando todos estiverem a salvo, partiremos no último barco. Entendido? Sim, senhor. Mário, por aqui. Mário, por aqui. Temos que espalhar a notícia. Contar ao Senado. Cômodo precisa pagar pelo que fez. Concordo. Mário, por aqui. ... Vamos lá. Vamos lá. Assuma o comando, Max. Traga nossos homens que estão na ponte. Vou supervisionar a evacuação daqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.